E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aqui na minha paisagem, nós vamos falar sobre um dos melhores eventos que acontecem no Clash of Clans. O Halloween, ou o Clash-O-Win, como é chamado esse evento aqui sensacional. Vou mostrar pra vocês tudo que já veio nos eventos anteriores e algumas ideias do que pode vir no futuro do Clash of Clans, ou seja, no mês que vem, no mês de outubro. Então, se você já chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu trago aqui. E, se possível, já deixa aquele likezão maroto, porque isso vai ajudar demais o nosso canal. Pra gente começar falando sobre o Halloween, vamos começar falando do começo, lá de 2012, quando surgiu os primeiros obstáculos. E, pra isso, eu vou lá pro aplicativo de desenvolvedor, porque lá sim eu vou conseguir mostrar todos eles pra você. Se tem uma coisa que todo mundo gosta no Halloween, são os obstáculos. Além de ser de graça aparecem na nossa vila, nós também podemos mostrar pra galera o quanto de tempo que nós jogamos no Clash of Clans. É, porque pra você receber esses obstáculos, é preciso que você tenha logado no período desse evento. Então, quando aparece alguma vila com esse obstáculo, é sinal que essa pessoa já joga há bastante tempo no Clash of Clans. E eu quero mostrar pra vocês aqui todos os obstáculos que já vieram no Halloween do Clash. É, todos. Vocês estão vendo aqui que tem bastante, mas aqui não. Não são todos os obstáculos, porque o primeiro obstáculo do Clash of Clans do Halloween surgiu lá em 2012. Infelizmente, esse obstáculo não é mais possível colocar na vila e ninguém tem esse obstáculo hoje em dia. Por quê? Porque ele foi um obstáculo que só apareceu durante o Halloween. Eu tô colocando ele na tela pra vocês aí, ó. Esse aqui foi o primeiro obstáculo do Halloween. A Supercell colocou nos próprios arbustos do game esse obstáculo. E, naquela época, eles chamavam esse obstáculo de cogumelo do Halloween. Vocês estão vendo aí que ele tem olhos roxos, tem um nariz e tem uma espécie ali de uma boca, né? Então, era bem assustador e tem até um ossinho aqui no meio dos obstáculos. Esse, de fato, foi o primeiro obstáculo do Halloween lá em 2012. E o segundo obstáculo também não é esses aqui, filhote. Esse segundo obstáculo também ninguém conseguiu manter ele na vila, porque a Supercell, de novo, colocou obstáculos que só apareciam durante o evento. E, dessa vez, ela transformou os arbustos em abóboras. É, abóboras entalhadas, podemos dizer assim, né? Porque eles fizeram aí uma espécie de rosto assustador nas abóboras e elas ficaram ali disponíveis nos arbustos somente durante o evento. Quando acabou aí o Halloween, sumiram todos os arbustos. Isso aqui me deixou bastante triste. Mas, em 2014, finalmente, a Supercell começou a trazer os obstáculos sazonais. E um desses obstáculos aqui é o obstáculo do Halloween, Lápide de Halloween. Esse aqui é um dos obstáculos mais raros que apareceram no Clash of Clans. Então, se você tem uma vila ou se você conhece uma vila que tem esse obstáculo, já deixa aqui nos comentários que eu vou lá dar uma olhada. Cara, esse aqui, de fato, é o segundo obstáculo mais raro do Clash of Clans, porque muita gente acabou removendo esse obstáculo lá em 2014. Então, pouquíssimas pessoas vão ter ele na vila hoje em dia. O segundo obstáculo do Halloween, que veio foi em 2015, que foi justamente esse aqui, o Caldeirão do Halloween. Esse aqui, muita gente já tem. Então, ele não chega a ser um obstáculo tão raro, mas ele ainda faz parte aí do rol dos 10 obstáculos mais raros do Clash of Clans. Terceiro obstáculo do Halloween, esse aqui, filhote, eu acho ele muito insano, que é a abóbora sinistra que veio em 2016. Nosso próximo obstáculo aqui não é um dos meus favoritos, porque, né, dá dó de ver esse obstáculo, que é aqui a cabeça do bebê dragão, né, que é o obstáculo de 2017, obstáculo de Halloween. A Supercell não colocou nome nele, né, mas aqui vocês estão vendo que é realmente o crânio do bebê dragão. Isso aqui me deixa um pouquinho triste, né, um pouquinho triste, porque, né, bebê dragão, coitado. E o nosso próximo obstáculo é de 2018, que é o chapéu de bruxa. É, esse aqui também acaba sendo um pouco raro, porque muita gente acabou spamando e tirando esse obstáculo aqui da vila também. Próximo obstáculo que chegou no Clash of Clans foi a árvore sinistra. Cara, olha o som dessa árvore sinistra, quando você clica nela. Ó, meio que dá um gemido. E se você prestar atenção, esse aqui é o mesmo som do nosso fantasma real, é. Porque nesse ano aqui também, o fantasma real, ele veio pro jogo como um das tropas temporárias, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Próximo obstáculo do Halloween foi em 2020, e é essa lápide vazia, que também faz um som. Tá vendo? Dá um som aí de uma alma, de alguma tropa saindo aqui. Vou clicar de novo pra vocês verem aí, ó, o efeito especial. Tá vendo? Tem uma alma aqui. Meu Deus, que assustadora. Tumba vazia é o obstáculo de 2020. 2021, a Supercell trouxe uma coisa bem inusitada, é um dos meus obstáculos favoritos, que o nome no meio que não diz o que a flor significa, né? Vamos olhar aqui, ó. Flor inofensiva. Cara, se eu passo perto de uma flor dessa aqui, tenho certeza que ela não vai ser tão inofensiva assim. Olha o tamanho da boca dessa flor. Sai daí, aldeão. O que é que tu tá fazendo aí, filhote? Tu vai subir de arrasta pra cima. E o último obstáculo aqui do Clash of Clans, que veio em 2022, foi doces ou travessuras. Esse obstáculo aqui, ele é muito engraçado. Olha o barulho que ele faz. É um obstáculo bem engraçado, né? Ó. Esse aqui foi o último obstáculo que veio no Halloween, veio em 2022, e provavelmente esse ano vai vir um obstáculo novo. Assim, espero. Espero que não repita aqui nenhum obstáculo, porque é bom ter coisas novas no game, né? Agora que a gente já viu aí todos os obstáculos que já vieram no Clash of Clans, você já sabe um pouquinho da história do Halloween, vamos falar sobre eventos que já vieram e que podem vir nesse próximo Halloween de 2023, tá? Um dos eventos aí que a Supercell tá trazendo sempre no jogo são os desafios. Desde 2021 que ela vem introduzindo esses desafios aqui dentro do game. Então já tivemos desafio no cemitério de abóboras, que foi em 2021, e no ano passado nós tivemos dois desafios aí no Halloween, que foi o desafio macabro e o super macabro. Quer dizer que esse ano teremos dois desafios? Ou teremos mais desafios? Bom, a Supercell, junto com os desafios, tá acostumando trazer skins. Foi assim no desafio do mês passado, do mês anterior, do mês anterior ao anterior, e provavelmente vai ser no nosso Halloween. Provavelmente a Supercell vai trazer skins, e junto com essas skins cenário, e junto com esse cenário, provavelmente venham desafios. Como nós temos aí quatro heróis no game, provavelmente venham quatro desafios? Não sei. Pode ser que venham dois ou mais. O que eu sei é que a Supercell tá deixando aí, geralmente de dois a quatro desafios durante cada temporada. Então temos aí bastante coisa do Halloween pela frente, e provavelmente skins. Ah, mais uma coisa que sempre vem no Halloween do Clash of Clans, e que provavelmente venha no próximo Halloween, é 50% de redução da fábrica de feitiços sombrios, e também das tropas de Elixir Negro. E falando sobre cenários, muita gente tá perguntando quais são os cenários que vão voltar pra loja, e se já tem algum cenário na loja. Bom, nós temos já na loja o cenário do Cemitério de Abóboras, que foi lançado lá em 2021, esse que eu tô colocando agora na tela pra vocês. Vencedor do Supercell Make, na minha opinião, é um dos cenários mais bonitos que tem aqui do Clash of Clans, e é o meu cenário favorito do Halloween, justamente porque foi escolhido aí pela comunidade, tá? Cenário muito top, e foi o primeiro cenário lançado do Halloween. E a nossa segunda paisagem de Halloween que foi lançada no jogo, foi a Paisagem Macabra em 2022. Ela ainda não tá disponível no jogo, então você ainda não consegue comprar ela novamente, mas provavelmente seja lançado aí junto com a atualização de Halloween. Essa paisagem aqui também ficou bem sinistra, ela é bem interessante, que é um cenário onde você vê aí que a ilha do Clash of Clans, né? A nossa vila principal, ela é flutuante. E eu já quero falar mais uma paradinha aqui sobre ilha flutuante. Tá rolando aí nas redes sociais uma imagem, na verdade um vídeo bem interessante, sobre uma nova paisagem, uma paisagem chinesa, que eu vou colocar na tela aí pra vocês, ó. Essa paisagem que vocês estão vendo aí, ela não é fake, tá? Não é uma paisagem fake, ou algo que alguém criou fora do jogo. Na verdade, é uma paisagem real, que vai ser lançada lá na China. Na verdade, no momento que você tá assistindo esse vídeo, ela já foi lançada lá no servidor chinês, então a galera da China já tem acesso a esse cenário. E muita gente tá pensando se esse cenário vai vir aí pro Halloween do Clash of Clans global. Será que vem? Será que não? É um cenário bem interessante, mas ele é um cenário com tema de pirata. Como vocês estão vendo aí, ó, tem uma skin pirata. E também tá mostrando pra gente que a ilha do Clash of Clans, ela é flutuante, mas aqui tá mostrando uma ilha marinha, né? Tem alguns detalhes aí remetendo à paisagem pirata. Pra quem não sabe, quando o servidor foi separado, né? O servidor chinês foi separado do global, algumas coisas foram proibidas lá na China. E uma dessas proibições foi exatamente as skins e a bandeira dos piratas, que não podia ser utilizada lá na China. Só que na última edição aí, né, das pré-qualificatórias pro Mundial de Clash of Clans, vocês que assistiram aqui no canal, viram que a skin pirata, ela foi já liberada lá na China. E agora tem esse cenário também, que tá disponível lá na China, pra galera comprar. Ficou muito top, muito top esse cenário. E quem sabe ele venha pro servidor global, né? Já que, na minha opinião, é um dos cenários também aí, bem interessantes. E eu já quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários, se você acha que esse aí vai ser o cenário do Halloween, ou se você acha que não, e se você compraria ou não compraria esse cenário aí, que ficou muito top, velho. Esse cenário tá insano, Supercell tá amassando aí, nos cenários do Clash of Clans. E falando em cenários, falando em paisagens, tem mais uma paradinha, que eu quero mostrar pra vocês aqui, que são as duas skins. Por enquanto, nós temos apenas duas skins dos heróis, que são justamente do casal, rei e rainha. Então, vamos mostrar aqui primeiro o visual do rei, que é o visual aqui do rei esqueleto. Ele veio no primeiro bilhete dourado, em menção aqui ao Halloween, lá em 2019. E, na minha opinião, esse aqui é um rei muito insano, e uma das melhores skins aí do Clash of Clans, efeito visual insano. E não é só isso não, velho. Como essa skin aqui, ela é bem antiga, olha essa paradinha aqui, que ela já tinha de diferente das demais skins daquela época. Olha essa reverência aqui do rei, velho. Ele arranca a cabeça, velho. Vou colocar de novo aqui, ó. Ele arranca a cabeça aí, e faz uma reverência pra gente. Então, muito insano o efeito especial dessa skin. E eu quero mostrar aqui a skin da rainha. Essa skin aqui da rainha, ela também veio no bilhete dourado. Então, nessa próxima temporada aí do Halloween, ela vai vir na loja por gemas, e você vai poder comprar aí por 1500 gemas, que é a skin da rainha macabra, que completa aí, né, por enquanto, esse conjunto aqui do Halloween. Não tem muita coisa de diferente essa skin, ela não tem efeito especial nenhum, é uma skin comum, mas é a skin aí do Halloween, a segunda skin lançada no jogo, também veio no bilhete dourado, e possivelmente, ela vai vir com gemas nessa temporada também. Além de tudo isso que eu já mostrei pra vocês, algumas coisas que são bem interessantes do Halloween, que são as tropas sazionais, né? Tropas que só aparecem em eventos específicos dentro do game, e o Halloween é um desses eventos. E nós tivemos aí já a presença do esqueleto gigante, que é uma tropa lá do Clash Royale, que sempre vem aqui pro Clash of Clans, Bárbaro Cabeça de Abóbora, que só vem no Halloween. E já tivemos também aí o Balão de Ossos, que hoje em dia é uma tropa fixa da capital do clã, e uma das tropas favoritas de geral, que é o Fantasma Real. Muita gente tá esperando aí a volta do Fantasma Real, pra fazer push, pra fazer aquele farm brabo, e pra tacar nas guerras também, né? Porque quando o Fantasma Real tá no game, até os noobs viram pro play. Nesse vídeo de hoje, eu tô mostrando pra vocês o que já veio no Halloween, e o que vai voltar do que já veio no Halloween. E no próximo vídeo desse tema aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês todo o calendário do mês que vem, de outubro, e quem sabe, os próximos eventos aí do Halloween. Se você tá curioso, chegou nesse canal através desse vídeo, e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações, pra você não perder nada que eu trago aqui, me segue nas redes sociais, e compartilha esse canal com a galera que você sabe, que curte o Clash of Clans. Porque, afinal de contas, esse é um dos canais mais completos de Clash aqui do Brasil. E se você puder também, e quiser e for comprar qualquer coisa aqui na loja do Clash of Clans, não esquece de apoiar o nosso canal utilizando o meu código RafaCocTudoJunto, porque isso ajuda demais. Tô indo nessa, falou, é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!